Quando alguém te humilhar, dizer que você não é nada, boicotar o que você está fazendo, esculhambar o que você faz, te pôr para baixo, revida não, só entrega na mão do Senhor, porque Ele é o teu advogado fiel, Ele é o teu justo juiz e Ele julga a tua causa. Então, quando essas coisas acontecerem, de alguém tentar te derrubar, de alguém tentar te desmotivar, de destruir o teu sonho, só entrega tudo na mão do Senhor e você vai ver o que vai acontecer. Só creia, só creia, porque a palavra do Senhor, ela diz, clamas a mim e responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes que não sabes. Jeremias 33, 3, fica nessa palavra e crê que você vai ver coisas grandes. Se foi humilhado, diga não, só entrega para Deus que você vai ver. Tchau, tchau.